Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Hoje a gente voltando a streamar e depois uns 4 dias sem streamar né Que a gente tá fechando, fechamos a live do Pokémon Fire Hat Então aqui no canal vocês olham, tanto aqui no Youtube quanto nos VODs vocês olham Como é que a gente fechou, foi bem divertido, logo logo a gente deve começar a outra E essa semana a gente volta com tudo, voltando com o Valkyrie Profile A gente fez uma Dungeon, então a gente segue agora de novo Essa semana a gente vai fazer, sim a semana inteira tá, de segunda a sexta Alternando entre Valkyrie Profile e Final Fantasy IV Então retro RPG a semana inteira, beleza? Semana que vem talvez eu venha com alguma coisa nova pra colocar E aí deixando mais heterogênea a nossa live Mas a ideia é essa pra essa semana Bom, fizemos uma Dungeon Não explorei esse mapa, não sei o que de verdade fazer aqui Eu sei que o mapa tem vários pontos Pra ir E um vermelho que é o que a gente escaneou com o nosso poderzinho Mas por exemplo tem esse daqui, ó Flesseberg Flesseberg é uma monarquia que fica no sudoeste E é a casa do colégio de feitiçaria Os professores são altamente envolvidos nas políticas E é um paraíso pra aqueles que estão interessados em pesquisa Eita, era... acho que apertei, eu botei errado Não queria vir pra cá não Que aparentemente... é... Eu não sei se tem uma ordem pra fazer o jogo aqui, né? Não parece ter uma ordem Mas vamos fazer o seguinte, já que a gente escaneou E apareceu aquele pontinho vermelho Vamos pra lá Pra onde é que é? Pra cá Rapidinho é, lá Ruínas de Artolia Mountain Não, essas são as que eu tava Olha lá Essa é a que a gente tava, não é? Vamos ver Gravando, gravando Qualidade boa Beleza Sheduke59 Skill 4D Game Yankon Com It's Book 3T Thanks for the host, my friends Muito obrigado pelo host, meus amigos É, aqui é onde a gente tava Pessoal, não esqueçam que estamos com o patrocínio de Green Main Game e do Streamlabs Então aqui embaixo nos links do vídeo Ou pra quem tá vendo aqui no Twitch Aqui embaixo nos painéis Você tem o link pra loja da Green Main Game E pra baixar o Streamlabs OBS Os dois você ajuda o canal Streamlabs OBS Você ainda ajuda uma ONG E lembrando que o download do Streamlabs OBS É de graça Bom, a gente tá aprendendo vários dias aqui Galera, fazendo nada Caminho Village Vamos, 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 vamos Vem aqui Rolou zero tutorial dessa parte Então eu não faço a menor ideia Do que a gente tem que fazer aqui Já vi que é um lugar triste Tem mapa Tem mapa na cidade Vamos sair Mapa É Nada na casa Por que pôr uma casa aqui Dá pra entrar então Se não tem nada, né Só pra fazer a gente perder tempo Dá pra falar com essa moça Não Graveyard Private Residence Vamos ver o que tem aqui Desculpa gente Isso aqui ia acontecer toda vez Que eu tiver que arrumar alguma coisa Nos meus painéis da Stream Aqui Pra ver direito Às vezes alguma coisa É Fica por cima E aí Quando eu volto pro O jogo Ele faz isso Aqui na caminho Caminho Mais uma Residência Privada Bom Porque tem o Graveyard Pra gente Aqui Igreja Passagem Winterns A igreja Então O que que pega aqui Nada gente É um 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 mapa inteiro Sem Nada Só uma musiquinha triste Mais uma Escanear de novo Meus períodos Estão acabando Toda vez que eu entro E saio uma porcaria Dessa Acaba o período Não Mas canais Vamos ver o que acontece Norte da ilha As catacumbas E solto Vermelho É dungeon Branco é cidade Beleza Isso eu já entendi Viajantes Que Se estabeleceram Aqui Foram Recebidos Só pelas Foram só recebidos Pelas catacumbas Abandonadas Eles colocaram Ankh No portão Para acalmar Os espíritos Dos mortos Bom Espíritos Não pode ser Dos mortos Bom Pessoas Ficaram aqui E colocaram Uma proteção Contra os espíritos Mas por alguma coisa Essa proteção Saiu E agora Só D Undead Stays Ears Que horror Né A gente Mão que nem uma cidade Tipo Comprar umas coisas Né Vender umas paradas Sei lá Só acho Dá uma mexida Nas habilidades Aqui Né Tive que mexer Nessas coisas Aqui Né Será que você Pelo menos Mexer nessas coisas No mapa Só achar uma cidade Com uma lojinha Gente Comprar uns itens Não dá para ir Uma dandinha Direto para outra Assim As coisas Funcionam Já perdi Essa nossa Vem Eu vou perder Mais Se continuar Esse jeito O que é isso aqui Whippy Lily Middle É muito bonito A fragrância É Venenosa Bom Tem Villagers Então talvez Tem a lojinha E aqui Korean Village Tem pouco contato Mas foi visitado Muito por mercantes Mercadores Que fazem Slave Trade Não é isso Que a gente quer Mas vamos ver Se tem mercadores Provavelmente Tem itens Para a gente Comprar Vem Vamos ver E aqui A gente já vaza O que está acontecendo com uma boa e velha lojinha? Who the hell are you? Que caralho é você? Sai daqui agora, você está no meu caminho. Sorry, ma'am. Tudo triste, estou destruído. Está um horror. Não quer nem falar comigo. Prefeito, agora ficar vivo é um trabalho que te ocupo o tempo inteiro. Para aqueles que ainda vivem aqui. Nossa, que moça bonita. Você é uma viajante? Onde estão seus acompanhantes? Você é fora, tia? O que as casas tem nome? Casa do Lúcia. Você quer Lúcia? Ainda não tem nada na casa do Lúcia. Você deixou um grande nada para a gente. Não tem lugar para ficar aqui. E eu não vi nenhum lugar para acampamento que pode ser usado. Bom, eu estou acostumado a ser ruim assim, mas... Bom, você é uma viajante também? Nós, são garotas, deveríamos ficar juntas. Ladeiramento. Velho. Velho. Elder é velho, ancião. Só tem pessoas velhas aqui. As crianças todas foram vendidas. E com elas, o futuro da cidade. Caralho. Não, a gente só visitou a cidade top aqui. Nosso turismo em Midgard está sendo muito bem aproveitado. Para conhecer a miséria que é esse lugar. E lá se foi mais um período O que que é isso aqui? Vilnor Bom, cidade militar Eles querem dominar o continente Com uma arma que eles visitaram no norte Com uma arma que eles encontraram no norte Camille Village era aquilo que a gente estava, né? Artolia A small weak country in the center Between larger neighborhoods Artolia people in constant fear Has become a major center for mercenaries Flainsburg Aqui a gente já viu Essa ilhazinha aqui Então... Rhaelan Uma ilha isolada na costa sudoeste Rhaelan tem sua própria cultura Com flora e fauna únicas Como... As well as less natural magic pins Tem menos seres mágicos Você Garabalan O reino no sudoeste Sofrendo Uma crise econômica A diferença entre pobres e ricos Está aumentando Mesmo Nossa, é a Europa, né? Mesmo com os imigrantes chegando Pra piorar tudo Mercant Town Muito bom É isso que eu quero Não preciso ler mais nada Mas na American Town In the old times Agora não tem mais nada Só ruínas Não duvide Mais música triste Vai rolar um cinematic Que flor bonita Você sabe como se chama? Chamava, né? Você acabou de matar Massaca Você You won that badly Não tem trocação pra isso Você realmente não quer ir? Você não quer ir com tanta força? Assim, seria uma coisa Oiá Sr. Belenus Me devolva Eu não gosto De Auctions Leilão de escravos Não me faça assistir Nós temos que fazer isso Asaca Minha esposa E Maria Se foram Você não pode Tomar conta Da mação sozinha Aquele que você comprar Vai ser bem tratado Bem Quando eu fico Quando eu penso Do destino Dos outros Eu não quero ir Mas eu preciso Que você venha Asaca Eu não falo A língua deles Eu preciso A sua ajuda Para pegar Um bom Trabalhador Eu não posso Fazer Para ter Esse tipo De poder Sobre a vida De outra pessoa Mas está tudo bem Pegar uma flor Como escolher um servo É tão diferente Assim de pegar uma flor Ser colhido Esse é o destino De uma flor Destino? Destino é o caminho Escolhido Para nós Pelos deuses Agora uma memória De Cona Maria Exposição Por favor Por favor Me perdoe Eu só me senti Muito mal por ela Eu vou pagar Qualquer coisa Que ela fez Com o meu salário Por favor Deixe ela ficar Por favor Pai Eu promesso Maria e eu Vamos tomar Conta dela Muito bem Ela é responsabilidade Ela é sua responsabilidade Maria Eduque-a Acho que é a saca Tem certeza Que foi uma boa ideia Maria Sinto muito Jovem senhor Tudo bem Você sabe qual O nome dela O nome dela É a saca A saca Esse é o nome Amato Sim Finalmente Eu pude ver Seu rosto O homem Assustador Já se foi Não chore mais Bom A saca Pelo jeito Foi uma escrava Que eles acharam E agora A Maria E a esposa deles Se foram E eles precisam Pegar um novo escravo Não tem nenhum Hoje Não tem nem escravo Ser colhido Foi o destino Dessa flor O destino O destino Que matou Minha esposa E Maria O destino Que mandou Meus amigos E meu pai Para morrer Em uma guerra distante É a razão Pela qual Estou aqui Agora A razão Pela qual Eu conheci A saca Senhor Belenus Tá tudo bem Bom Devemos ir Para casa Sim Senhor Belenus Espectro Olha nós aí E tudo que eu queria Era comprar Passport Eu vendeu uns itens Que tipo de ser É você Não pode ser Sua casa Caiu Sobre a maldição De um vampiro A jovem Jovem dama Está em perigo A saca A saca Dejabu Cara A gente não matou Esse brother Ela é sua Senhora Belenus Esse é o sacrifício Final Nosso acordo Agora está completo A saca A saca A saca A saca Ninguém pode desafiar Ninguém pode desafiar o destino dela Você fala de destino Como se fosse fácil E poderia E poderia pelo menos Acalmar a minha mente Eu amei Eu amei Ainda tem uma maneira Eu vou fazer qualquer coisa Me diga O ritual De transferência De alma Se for o que você realmente deseja Você pode pegar o lugar dela Mas você teria que morrer Eu era um escravo das circunstâncias Não tinha nada Que eu poderia dizer Os efeitos de partícula E luz 2 play 1 Eram sensacionais Muito charmosos Então o Fênix dá uma mina Pá Deixa-nos ir Master Dresser Ah, o armário de uma soltão Isso é nada pra mim O sangue humano é o catalisador Dos seus poderes simples, mas arruinadores Paixão, luxúria, inveja O que isso significa? A Lei de Trevas Dona Trevas Aquela vizinha da sua avó Dona Trevas E eu que queria vender e comprar itens Atividade simples Ganhei um brother pro meu time E não Achei Achei A cidade simples Será que agora eu posso entrar nessa cidade de novo E fazer o que eu tenho que fazer aqui? Vamos pra meia hora de live E não consegui fazer a primeira atividade que eu queria fazer na live Quarto da saca Mas vamos ver se a saca ta aqui Se tem alguma coisa importante pra gente fazer aqui Olha só Achei 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 Espero que este seja um item revolucionário ou super raro, que pode matar um boss. Lojinha, lojinha! Sem lojinha, chat. Sem lojinha. E mais um período se foi. Eu vou perder o jogo só tentando achar uma loja. Por que foi tão fácil? Olha aí, vai mudar para o capítulo 2. Daqui é nove. Daqui é onze. Turnos. Essa é a última, a única que a gente não viu. A gente já viu, já. A gente só não veio. A gente viu. A gente viu. Aqui é a Camille, né. Gente, vamos tentar Essa flora Tentar essa daqui E Teoricamente esse lugar de me ensinar Tem que ter alguma lojinha Pra eles, né Comprar as suas ferramentas de trabalho Armas Escudo Capital real de Artônia Taverna Achei uma taverna pelo menos, chat Dá pra fazer nada na taverna Outro dia eu abri um Baú de tesouro E saiu um gás venenoso Ainda bem que eu estava abaixado Então não aconteceu nada Além de eu me assustar Famosa dica Se abrir um baú, se abaixa Porque pode sair um Pós um gás Assim, a gente já se ferrou com isso Capela Tem alguém que tem nada Tchapau Tudo o que podemos fazer agora É rezar Se o Se o exército de Vionor Vier por esse caminho A cidade toda será destruída Precisa Gelanda Eu não posso acreditar Até agora que ela morreu Ela está aqui com nós Que não, oi? Ultimamente Muitas coisas ruins Tem acontecido Em Artônia Bom, meu filho Parece que no mundo Porque tudo o que eu vou É só tristeza Morte Guerra Que é aquele restaurante Lá É engraçado que nessas de lado Não aparece Que que é Pessoal Chega e entra Que era a casa do humano Arngrins Gente, não tem lojinha Não tem mapa A gente vai ter que ir Na raça Para a próxima grande Eu vou pelo menos Mexer nas skills A galera Aqui nas habilidades Ai, ai Bom, pelo menos HP Todo mundo está cheio É Descansar três períodos Beleza Skill Learn Aqui Tinha um A era Como é que era? Aqui A é reação B é suporte Se a ataque Dê status Counter Demon Intuos Information Vão, volto lá Vou ver os mais caros Máximo Eu volto Eu não lembro mais Porque depois eu tenho que equipar Ó, eu tenho que vir aqui Sai Esse menu Esse menu é bem Confuso Confuso Não, D não Deu um tanque aqui Só até o C Esse aqui Esse aqui é pra sempre Porque se for Eu vou fazer Na maior cagada Por exemplo Vem nesse menu aqui Ele tem as mesmas coisas Tá vendo Então eu acho Que eu tinha que Dividir isso daqui De maneira diferente Entre eles Mas isso aqui Aumenta nos bagulhos Mão Mão Pra todos Isso aqui Ó Consegui Esse cara Ah, não é igual Pra todos Tem uns São iguais Esse é o moço Aqui Agora A gente tem que equipar Né Beleza Desferir Tipo Mora Quero ver Isso aí Não dá pra onde Tá, então Como é que tem um agente Como é que a gente Tá de item aqui Transmontar É transformar eles Converter em MP É transformar isso aqui Em Ele tem um nome Não é isso aqui É É Espectacles Aqui Parque Parque Resultar Resultar Nightshade Consumo 5 MPM Eu tenho 239 Vou ter um combo potion Combo potion que aumenta especial ataque por 5 Quart Quartes 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 Aumenta meu CP Por 20 Se eu Transmontar ele Vai virar uma Alice Search Uma Alice Search Ring Que me avisa de perigo Que me avisa de perigo Beleza Fiz aquele Savory Purifica o corpo de um gombano Para virar uma potion que cura Muito bom Então cura vários status Pessoal sejam bem vindos a stream Espero que se divirtam Não esqueça de dar um follow no canal Por enquanto a gente não começou a ação ainda A gente tá mexendo nos itens aqui Não organizado Porque o negócio tá feio A gente saiu de uma dungeon Normalmente eu queria ir em um inn Ir em uma lojinha Vender coisa Comprar coisa Mas Not possible É que de uma dungeon direto para a outra Então eu tô fazendo o meu melhor aqui Com os itens Normal Transmutation Aumenta a coragem Se eu transmuto Vai virar Pluma da União Revive Character Bom Vegetable Seed Tipo de planta Que vira um Elixir Que restaura 50% de vida Normalize Scrolls Que deixa eu aprender Normalize Se não tá pra Hill Total Firelands Scrolls Que me deixa aprender A lança de fogo Firestorm Pergunta também Convertei em MP Agora eu posso Converter essas coisas Em MP Só pra transnotar Item também Two Hands Que eu não tô mais usando Pode virar um Thunder Jam Beleza Thunder Jam Pode virar um Poison Jam Poison Jam Pode virar um Holy Jam Não Acho que tá bom Prestaura Prestaura Vai a saca É um equipamento Tá Equipamento Change Voltar com nível Long Ring Se remover We have other powers Vamos botar esse aqui Que é o que a gente Que a gente criou Agora Aqui não tem nada Pra trocar Pra ela Tem um best Eu adoro Quando tem best É Pera aí Mons Assim Arma Não Eu tinha trocado A arma dele Eu só Transformei Aquela espada Numa gema Porque eu tinha trocado A espada Ele tava com uma outra espada Que eu peguei na última dungeon Pressed Flower Pera aí Pera aí Possa Pressed Flower Nesse monstro aqui Pode ser arma Também Ele vai no soco O equipamento Ela tá com a Antler Sword E tá sem nada Que é estranho Ela tá sem nada também Então A dela é melhor O dele é igual O dele é igual Ela não pode pôr aquele Não tem mais nenhum item Pra gente pôr pra eles Não tem nenhuma arma Eles dão um soco Pra ser arma E usa item Item divino Bom Ok São um pouco Sentindo lá Pare Compriação Habilidade Aqui na habilidade Tinha um negócio Que eu podia mudar Talvez não tinha O que eu mudava isso Bom Gente Vamos lá Já enrolou demais Não vai ficar melhor Do que isso Sem reconhecer Só salvar